Boa tarde pessoal, a gente veio apresentar um pouco da caracterização dos valores de mobilidade utilizando o extrato socioeconômico. O Leandro já falou um pouquinho dessa motivação de a gente tratar a mobilidade, a gente inseriu então essa parte do extrato socioeconômico para a gente conseguir visualizar o que acontece aqui na nossa cidade de Curitiba. A gente usou alguns dados, então, os dados do cartão de transporte, todo mundo utiliza transporte, aqui na verdade todo mundo, 600% das pessoas que utilizam o transporte público utiliza por meio do cartão. Então a gente utilizou ali, no período a gente fez uma análise de setembro a novembro do ano passado, a gente utilizou 58 arquivos que continham ali 17 milhões e meio de linhas de registro. Então a gente fez o registro na cartaca de turcos ou de estações turcos e terminais de contato. Depois a gente associou com os dados do transporte mesmo, mais precisamente da tabela de horário dos ônibus. E aí utilizamos aqui a informação do centro de 2010, parece que está tão longe, porque o próximo vai ser lá no ano que vem. Mas é o que a gente tinha de informações oficiais com relação à classificação socioeconômica dos bairros de Curitiba. Então no processamento de dados, a gente fez a função dos dados do cartão com ônibus para identificar onde os registros estavam sendo feitos, em qual bairro que esses registros estavam sendo feitos. E aí, com a informação do bairro, a gente associou à classe socioeconômica. Uma observação, Curitiba aqui só conta, a gente tem da classe 1 à classe 8, Curitiba só conta com a 4, 5, 6 e 7, que seja a média baixa até a alta baixa. A gente não tem, parece até um contrassenso, mas pela classificação a gente não tem classes baixas na nossa cidade de Curitiba. Embora a gente saiba que os bairros, eles sejam bem misturados, a gente tem sim pessoas de classes mais baixas, mais altas, mas como a gente utilizou a classificação do bairro, a gente possivelmente com essas 4 classes. E aí a gente utilizou então, no período das 5 às 10 da manhã, para a referência do bairro mais frequente por cartão, para dizer que era um bairro de moradia, ou seja, a origem da pessoa, e depois o horário das 10, como um bairro de destino da pessoa. E aí a gente usou então, análise de redes, né? Então aqui a gente desenhou as redes dessas 4 classes que a gente teria, da média baixa até a alta baixa, com os seus deslocamentos, e a gente utilizou então, Curitiba tem 75 bairros, desde 75 a gente utilizou 74, tem um bairro que não entrou em nenhum dos registros, que é o bairro Adelino. E aí a gente fez então essa gravação por classe, e essa classe seria a classe de moradia, então a classe de origem, ligando a todos eles. Com o resultado, a gente observa assim, que as classes 6 e 7 e 6 são as mais conectadas, se a gente avaliar o grau, né? O que seria esse grau, na verdade? Se existe um caminho, qualquer, que seja um único trajeto de um bairro a outro, ele conta, ele cria esse grau. O que me difere da força? A força seria o número de viagens entre esses bairros. E a distância? Então a gente percebe que os 6 e 7 são mais conectados, a gente avalia grau. Já se comparar o 6 com o 5, eles têm praticamente o mesmo número de força média, porém, se a gente olhar, o 5 é bem menos conectado do que o 6, né? Então ele faz, ele tem essa conexão menor. E se a gente comparar o 4, que ali parece um pouquinho com o 7, ele tem, em termos de distâncias, então ele tem o deslocamento mais concentrado se comparado com o 7. O que a gente já consegue avaliar no 7, o 7 contém o bairro centro, né? Na classe 7, ela está o centro. E no centro, a gente vê pequenos deslocamentos. Então, o que a gente conseguiu ter como hipótese é que as pessoas do centro, elas acabam pegando ônibus para fazer pequenos deslocamentos pela quantidade de linhas disponíveis nessa região central. Então, a comparação que a gente fez aqui com o estudo do IPUC, o IPUC fez, recentemente, o estudo. Então, essa é a rede do IPUC e essa é a nossa. A rede do IPUC, ela se parece bem mais conectada porque foi feita por entrevistas. E quando você usa a entrevista, você especifica melhor o caminho que você faz. Então, eu vou daqui até o terminal, do terminal até o tal lugar. E o nosso não, o nosso só pega o trajeto de entrada e de saída. Então, por isso que o nosso gráfico, por exemplo, essa aresta aqui, que o nosso gráfico fez origem de estilo, aqui já parece mais detalhado, justamente por causa dessa informação de detalhamento do trajeto, que uma entrevista te permite que uma análise de dados não consegue tanto porque Curitiba tem integração, então não se paga passagem de novo e assim por diante. Trabalhos futuros, a gente pretende desenvolver processos, estudar processos de estágio e disseminação de informações utilizando a estratificação socioeconômica. Muito obrigado. Obrigado.